Percebe? Então isso é a minha tarefa, reunir os brasileiros que, sabe, que querem construir um caminho novo para o país. O que é que eu ofereço? Eu ofereço uma vida limpa, pode me olhar, observar aqui, nenhum processo na vida, nenhum, o que é quase raro, nenhum, nem para ser absolvido. Essa é a minha obrigação, mas eu me garanto. Mas é triste como é raro mesmo, né? É muito raro, nesse nível que eu estou, nenhum. Nesse nível que eu estou, nenhum. O Bolsonaro, por exemplo, responde vários problemas e tal. E eu ofereço uma vida limpa, experiência, eu fui ministro da Fazenda, saí pela porta da frente, país crescendo, desemprego recorde de baixo, inflação perto de zero, sabe? Superável nas contas públicas, o maior da história. São coisas práticas. Criar a legislação que protege os trabalhadores nos lucros e resultados das empresas, criar a TJLP para fazer um juro diferente para a empresa que eles revogaram. Então é obra, eu ajudei a fazer o Mercosul, está lá a minha assinatura, a assinatura minha no real. Então é uma experiência exitosa, nunca, se não o melhor prefeito de capital, o melhor governador. E um amor profundo, só uma paixão. Fui candidato já três vezes. Sabe, se eu não tivesse muito amor ao Brasil, está a viola no saco, cuidado da minha vida. Mas estou aqui agarrado, feliz da vida, entusiasmado. Todo mundo me humilha, não tem chance, não sei o que. Perfeito, deixa o povo votar, deixa o povo votar.